Quando cresceu Yama, após a história de Surya ter revelado a Chaya, a Samjana ter retornado e a Chaya ter sido reincorporada em Samjana, eles foram crescendo como irmãos, tais quais. Ainda que o comportamento instigado por Chaya em relação a Chani, em relação aos seus irmãos, tivesse deixado algumas marcas. E ali, com Yama, Chani e todo mundo já mais adolescente, o Yama retorna de uma grande penitência, uma grande austeridade na floresta e fala, meus pais, Brahma, o criador da criação, me deu uma bênção inacreditável da minha austeridade, da minha tapasse. Ele me transformou no regente da direção sul. Isso pra gente não tem muita importância, mas dentro da cultura védica, cada direção tem uma potência. E cada direção tem uma deidade regente. Então isso era, digamos assim, um grande título que ele poderia receber. E também, por conta da minha tapasse, ele me transformou como o regulador da morte. Todas as almas, assim que morrerem, vão passar pela minha balança. E ali, eu vou pesar todas as suas virtudes contra todos os seus pecados. E vou decidir sobre qual destino ele deve ir. Em relação aos 27 infernos, sob minha jurisdição, ou permitir que eles entrem nos céus. Que é muito a visão do juízo final que a gente tem na cultura cristã. Para isso, o Brahma me instruiu a fazer uma tapasse para o Sr. Shiva, para que eu adquirisse o conhecimento de como julgar corretamente os méritos e os deméritos dos mortos. Essa é uma parte interessante. Fiz uma tapasse longa e, assim que Shiva ficou satisfeito com a minha tapasse, ele me revelou o tratado sobre a punição. Sikshan Amriti. Esse deve ser um texto super interessante. E ali, enquanto o pai e a mãe de Yama estavam, digamos, de boquiabertos com o feito, ele falou. Durante todo o meu aprendizado com o Shiva, ele não falou uma palavra só. Ele apenas transmitiu todo esse conhecimento diretamente para o meu ser. Que isso é tido na cultura do Yoga como a forma mais elevada de aprendizado. O aprendizado pela essência, diretamente do mestre para o discípulo, sem o uso da palavra que pode corromper o significado. E ali, tanto Surya quanto Shiva, Surya quanto Samjana, estavam completamente felizes com o grande feito que seu filho tinha alcançado. Ali, eles já tinham feito uma aliança com o arquiteto celestial para que fosse construído o palácio do Yama. Que a partir de então se chamaria o rei do Dharma. Yama Dharamaraja. Aquele que seria responsável por garantir que o Dharma fosse cumprido na existência material. Após a morte. E aí, eles ficam fazendo todos os elogios ao que Yama conseguiu. E nesse momento, Shani, Shaneshwara, está com a sua alma completamente envolvida por grandes ondas de ciúme e desapontamento. Então, essa é uma característica importante em relação a Shani. A questão do ciúme por alguém ter conquistado um título elevado, qualquer coisa assim. E ali, após o Surya virar e falar Vocês todos deveriam considerar Yama como um modelo a ser seguido. O Shani não aguenta e fala Eu vou ser mais do que Yama. Aí, a mãe fala O que é isso? E o Surya fala Shaneshwara, por que esse tom agressivo? O Yama, disse o Shani, apenas propiciou duas das deidades. Brahma e Shiva. Eu, Shaneshwara, falando assim, bem empompado Irei propiciar, irei reverenciar os três ao mesmo tempo. E aí, o Yama, que estava assim, meio que no clima do deixa disso Tentou virar e falar para o Shani Irmão, só que nesse momento Todo aquele ódio e rancor da criação dele Saiu cuspido, falando Você acha que você é melhor que todo mundo, não é? Bom, deixa eu te dizer uma coisa, meu irmão Eu vou te ultrapassar Na sua realização Você pode ter certeza Que a sua fama vai ser diminuída Pelo meu feito Aí o pai de Ian fala Meu filho, você está sendo insolente Aí o Shani fala uma coisa que é bem importante Não é insolência não, mãe É autoconfiança E também autoestima Que mostra muito a característica de Capricórnio Que é um dos signos que Shani rege E ali, decidido a mostrar que ele estava correto Ele sai E, meio que batendo a porta Vai fazer a sua tapácia Nesse momento A mãe, Samjana, triste, vira e fala Por que ele é tão ciumento? E o Surya vira e fala Bom, talvez isso seja um mal necessário Para o desenvolvimento da personalidade dele Nesse momento Onde Shani estava caminhando para a floresta Para fazer a sua tapácia Para reverenciar os três divinos Supremas deidades Quem aparece Você tem uma chance para saber Nararna, Nararna Como sempre Narada aparece no meio do caminho E fala Ó Shani Aonde você vai com esse? Shani olha para trás Querendo matar o Narada E fala Tá me tirando, meu? Ele fala Você sabe que eu não posso andar rápido Que é uma característica de Shani Tem algumas histórias que Contam que o Surya chutou o Shani E ele quebrou as pernas Mas o ponto é Que o Shani anda devagar Aí o Narada fala Meu caro Eu não estou querendo tirar de você não, meu O que eu estou fazendo aqui É perguntando Você está andando tão rápido Pelo menos para os seus padrões O que aconteceu? Por que você está com tanta fervor assim? Aí o Shani fala Bom Acontece Que eu tenho aqui Uma coisa muito importante para fazer E eu não posso ficar perdendo tempo E ele fala Mas o que você tem de tão importante? É algo secreto? É algo que ninguém pode saber? Aí ele fala Não Há algo aqui que todos devem saber Eu vou fazer um tapas Para propiciar Para reverenciar Ao mesmo tempo Brahma Muito autoconfiante E às vezes até demais Mas ele é o primeiro personagem Até onde eu conheço Por enquanto Que tem a coragem De virar para o Narada E falar aquela boca É... Eu não estou interessado No que você vem falar Aí para mim Eu vou atingir O meu objetivo Pelos meus próprios meios E você não vai ficar Aí me atrapalhando Nem ficar fazendo Eu perder tempo E aí o Narada Ai, o Narada Ai, o Narada Ai, não está ali de cara Bom Então Eu presumo Que você Sabe tudo o que você precisa fazer E você vai fazer isso tudo sozinho É claro, Narada Eu não tenho mais que ficar Perdendo tempo contigo Eu vou fazer uma coisa Que ninguém nunca fez na história E O Narada fala É, realmente Talvez que ninguém nunca mais Vai fazer na história E aí, assim De uma maneira Muito Resoluta E Audaciosa Que mais uma vez São características Importantes Do signo de Capricórnio É... O Shani Formula por si mesmo Mantras de oito sílabas Para cada uma das Dos deuses Supremos Para Brahma Fica Om Chatur Mukha Yanamaha Aquele que tem quatro faces Para Vishnu Om Mahavishna Namaha E para Maheshwara Shiva Om Maheshwara Yanamaha E aqui o fato Tem que Essa questão de ser oito sílabas É simbolicamente importante Em termos da numerologia E A tapácia A tapácia de Shani E tem essa do Shani Ele começou a queimar A terra E começar a queimar Os reinos divinos E aí todo mundo começou a ficar preocupado E foi para Indra E Indra falou Bom Pessoal Eu preciso de ajuda aqui Eu não consigo resolver isso daqui sozinho Eu vou Fazer o seguinte Eu vou mandar para O Saturno Duas das minhas ninfas Mais Belas Formidáveis E irresistíveis Pelo simples fato De elas chegarem perto Do Saturno De Shani Eu tenho certeza Que ele vai Parar A sua concentração E a tapácia dele Vai ser destruída E a tapácia dele